Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lado da Hora, que é o seguinte, rapaziada, hoje a Nath está aqui. Oi. Vem cá, câmera, por favor. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Nossa, misericórdia, vira o meu Google. Gente, é o seguinte, a Nath, ela vai pegar a minha Saveiro Cross e vai dar um rolezinho, tá ligado? Não, rolezão. Vai ligar o som. Eu quero ver se você vai conseguir andar, Nath, sabe por quê? Tá muito difícil de andar. Eu sou pro, né? Eu só tô deixando você andar na Saveiro aqui porque a Nath, ela tem um Fusca, rapaziada. E pra quem anda de Fusca, mano, é pica, é pica. A pessoa que dirige o Fusca é brava. Coronel, o que carro você dirige? O seu. Então, rapaziada, hoje, mano, a Nath vai dirigir a minha Saveiro, a gente vai curtir um rolezão. E o Coronado vai ficar olhando. Vai ficar esperando. Aí mesmo. Viado, não, eu não tô gostando de você. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Tá louco? Ela vai... Vai voltar junto, viado. Não, mas... Ó, a gente vai pegar até a minha Juliette, ó. E pior, combinou. Eu não tô gostando, viado. Tá louco, viado. Ficar no clima, né, Lai? Não, tem que estar no clima. Ficou da hora? Não, ficou. Rapaziada, tira o print, então, e marca nós lá no Instagram. Aparece aqui embaixo. Léo Ruiz, Y, T, reserva. Vai lá. Ih, comigo você não faz isso aí, essas coisas, né? Ah, tá ligado, né, Corolla? Vai, mas é o seguinte, gente. Sem mais enrolação, vamos lá. Hoje o vídeo eu não comecei tocando funk, começando o mandelão, a gente dançando. Porque nós já levou funk, no último vídeo. Tem muita gente nas casas, rapaziada, falou pra gente parar com o som, porque tem pessoas dormindo, que isso vai ser suspeito. Vai ser motivo, né? Vai ser motivo. Vai ser muito motivo. Vai ser muito motivo, rapaziada. Vamos sair daqui, então, que aqui a gente não tá podendo mais ligar o som, mano. Juro. Não tá bom, ó, aqui no meu lugar. É, o Coronado, vai aí. Aí até a rua de baixo pra onde não é ligar o som, que aqui nós não podemos ligar mais. Segura firme, vai que você cai. Acho que é a dote de vir vir aqui, Vian. Ah, Coronado mesmo, ele que eu vou dar no volante. Coronado. No volante. No volante. Tá na roda. No, está. No, está. Já, vai, tá dirigindo, tá? Vamos ver se vai dirigir mesmo. Bora. Não, 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 vai entrar retropelar eu, tá? Ô, mano, ele tá me tirando. Não, brincadeira, vai. Eu vou dirigindo até lá embaixo, depois você dirige. É, né? Então, bora. Bom, rapaziada, tamo na saveira aqui, então. Nath. Tô entrando só no momento. Só na boa? Falou, nego. Vai com Deus. Bom, rapaziada, tamo indo. Dá uma freadinha, ó. Vamos ver o que o Coronado vai falar. Quer ver? Sim. Eu tô devagarzinho, ó. Vou colocar primeiro. Misericórdia. Esse pano já é assim, imagina lá. Tá bem, Coronado? Safado? Safado. Mas vamos nessa, vamos descer ali, rapaziada, que eu vou colocar o Coronado ali embaixo no... Num... Num... Um lugar apropriado pra ele ficar esperando. Coronado, você tá bem? Oi? Você tá bem? Podia estar melhor. O quê? Poderia estar melhor. Você podia estar melhor? Aham. E por que você não tá? Porque a Nath tá no meu lugar. Rapaziada, aqui, ó. Vocês vão parar aqui nessa... Ô, Coronado, meu Deus do céu. Tô falando assim, dá uma pra nós aqui que fica assim, ó. Não, aqui nós tá quicando. Então mesmo, ó. Rapaziada, olha o fato é que eu jogava a bola ali. Eu quero jogar a bola também. Você também jogava? Eu jogava. Eu estudava ali no Sonoparreira. Ah, então a gente já se trombou e a gente não tá sabendo. É verdade. Rapaziada, eu acho que a Nath estudou no mesmo colégio que eu quando eu era pequenininho. Só que... Não se conhecia quando eu era pequeno. Mano, eu ia parar nesse lugar aqui. Mas será que eu vou brigar com nós? Eu vou pedir permissão. Segura aqui, Nath. Segurando. Rapaziada, vamos entrar por aqui. Ixi, eles estão jogando o Betis. Nossa, legal. Que legal. Olha o carinha de... Como é que ele deu o trem? Nossa, tem 4 e 5. Tem 4 e 5, Nath. Eu vou ter... Ah, eu vou tentar ser ali porque é o único lugar que vai dar pra ir. Ah, deixa coronado aqui mesmo, então. Ainda vai dar uma... Coronado! Descarga aqui. Pula aí. Essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora. É aqui que você fica. Ah, tá. Você vai deixar aqui e daí eu vou ir embora de a pé? Aham. Então, tchau. Vou deixar o seu andar. Sabia que eu fiz isso com ele? Ainda não saiu o vídeo, mas na hora que ia sair esse vídeo já vai ter saído. Não, não. Virei lá atrás, né? Agora eu não sei o que eu não. Ah, não, mas agora não vai estar falando de casa, não faz isso não, né? Agora eu vou te odiar. Eu vou te odiar. Vou te odiar, mais. Ah, vou ali jogar uma bola com as crianças, então. Então vai lá, então. Boa, rapaziada! Vai de próximo. Bom, joga meu aqui, eu não vou lá, não me lembro, querido. Bom, rapaziada, estamos aqui fora agora. E, Nath, esse é o momento. Graças a Deus, né? Esse é o seu momento. Eu vou arrasar. Duvido. Valoriza, que eu nunca tive esse momento. Porra, mano, você vai com ciúme, porra, mano. É lógico. Eu tô te entendendo, meu. Tá lógico, você quer da Juliette, velho. Como se eu tivesse cachorro no meu carro. Tá ligado? Olha, a mulher chega na vida do homem, ela já conquista tudo só de pedindo, hein? Nem pedindo. Eu cheguei, ela falou assim, nossa, eu acho que eu consigo andar no seu carro. Toma, tenta andar, então. Nossa, quando a gente não vem pra usar uma Juliette, toma. Toma, tá ligado, né? Depois não vai na revoagem, tá ligado? Que jeito, então. Tá bom, mano, eu quero ir junto, velho. E como que nós vai de três, se o carro é pra dois? É? Toma, nós aí, sim, então. Não, mas também, nós conseguimos ir junto, Coronado. Como? É só ir, nós primeiro, e depois ela ir. É mesmo, né? Aí eu vou e volto. Eu tenho que dizer, Leonardo, você dá umas esperanças pra mim, depois dá umas esperanças pro Coronado. Não, mas o Coronado... Tá. Eu achei que nós ainda é iludido, o Coronado. Não, o Coronado tá ligado, né? Eu tô ligado aqui. Nós vamos embora junto, velho. E depois aqui nós sabe que nós vamos, né? É, não, é, não. Vamos lá pra casa, velho. Não, vamos lá pra casa. Entendi. Vai, vamos embora. Coronado, eu posso buscar você. Vamos lá, foi só maldade. É nóis. Vamos ver se eu vou andar bem, Nath. Ai, meu Deus, tomara que sim, eu vou passar vergonha em mim. Ainda mais que o Coronado já tá querendo que eu fique mal na fita. Valorize ele, porque ele gosta de você mesmo, você sendo mulher. Vamos. Você vai ficar aí? Eu tô esperando você ligar o carro pra ver que você vai fazer as coisas certas. Ai, desiste. Vai que eu tô andando o carro e ela faz coisa errada. É? Pode fechar, amiguinho? Muito obrigado. Salve. Salve. Rapaziada do céu. Eu vou pegar esse assunto aqui. Espera, é só um minuto. Tem que abrir a porta. É, agora você é minha. Só um minuto. Foi? Deixa eu abrir pra você. Nossa, legal. É? Abre aqui e fecha o vidro aqui, ó. Achei chique. Vai, Leonardo. Pode pôr nosso som aí. Pode colocar o som? Pode. Então vai, então. Vou soltar o som, hein. Espera que agora eu tô nervosa, velho. Calma aí, só um minuto. Vai. Vai, relaxado. Mudaram de um pulado. Foi no baile do Madela. Vai, relaxado. Devagar prazan. Vai, relaxado. Faz. Ventamos. Vem aqui. Vai, Justa. Bota a mão no chão. O fópio vai te dar capucadão. Tão. Ventamos. Blaze vai... Vem aqui? Mexa. Vem aqui. Vem aqui, senhor. Mais um minuto. Ventamos. Bota a mão no chão, o carbozo bate, bota, 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 com pressão Bota a mão no chão, 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 empinece e rabetão, tá gostosão Algarve, pisa na embreagem, Athens Cares, Camilo, esclareira, acelera, acelera Acelera! Isso! Leonardo, fuja! Fuja, Leonardo! O carro do carro tocando e você deixa o carro morrer na frente da casa do cara! Foi sem querer! Dentro da frente da casa do cara tocando som, o trem no carro do cara toca o alarme do cara e deixa o carro morrer! Deu tudo errado! Mano do céu! Tá tudo bem, Leonardo! Mas é isso, é sobre isso! É sobre isso? É sobre isso mesmo! E aí? Tá dando como na subida é difícil andar? É difícil! Na descida é neles! Você viu que o carro é pesado? Parece que eu coloquei o primeiro, mas ele não tava indo mais! Então, você tem que tirar bastante o pé da embreagem, acelerar bastante e... Esse cara tá com o fundo, velho! Pode dar mais uma vortinha, pode dar uma vortinha! Mano do céu! Vai! Olha, ele vai só... Ele vai ficar... Ah, piranha! Que chave! Vai, vai! Tchau! Algo do céu! Ele vai ficar... Bom, dois quiser. Opa! Tchau! de lado pelo amor de deus ó nem pegou boa 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 deles deles rapaziada do céu eu tô com medo Tchau Lado do céu Está dando bem, está dando bem Vai, vai, vai Vai, vai Vem se pode, vem se pode Vem se pode, vem se pode Andou bem, andou bem Andou bem, andou bem Mano do céu Mano do céu O que aconteceu? Coronado céu A Nath, ela nunca mais vai poder andar na savela Para com isso, Léo Cuidado, filho Mano, é o seguinte Implica o que aconteceu Gente, a Nath, ela se saiu bem na descida E na subida parece que... Não, a subida foi o que aconteceu Eu estava dirigindo para a sua avona Aí o Leonardo falou assim O alarme do carro está voltando Deixa eu explicar Viado, eu liguei no 12 Tinha um carro na rua, estacionado na frente da casa do cara de boca O cara estava assistindo, não me engano, no postão, viado Nossa, nem é domingo Mas tá Viado, eu estava assistindo, de boa Mano, mas passou o caçaveiro, o barco e começou a disparar o alarme do cara E a Nath Aí o Leonardo começou a gritar Tipo assim, ó, meu, o alarme despertou Não, despertou Despertou O carro vai acordar Rapaziada Aí o que aconteceu? Vocês estão entendendo? Eu estou Então, ó, o carro estava parado lá, o cachinho, não me engano, no postão Aí, viado, nós subimos Nós passamos Ela, de segundinha, o carro pesado, não subiu Ela foi jogar a primeira, ela jogou a terceira E o carro começou a falhar, viado Aí eu falei, vai morrer Aí ela fica desesperada Eu fiquei em pânico, né? E eu estava gritando Porque você sabe que eu entro em pânico quando rola assim Ai, eu entrei em choque E quando eu me ver, o carro morreu na frente do carro Estava parado e o carro estava saindo Esse aqui é o carro que é o meu Que já é mesmo E viado, o outro carro estava aqui, ó De ré E o outro cara estava chegando aqui, ó E o viado, o cara estava saindo de casa, mano O cara estava no telefone, saindo Eu falei, Nath, acelera, acelera Viado, senhora Boa noite Eu não entendi nada, viado Que desfalou que eu não entendi foi nada Tá louco? Ah, no vídeo vocês entendem É que eu não vi, eu tenho que ficar imaginando E não estou imaginando E o carro estava saindo porque o carro dele disparou o alarme, uai Mano, nós disparou o carro Velho, não sou ela fazer isso, viado Disparou o alarme de alguém, ele nunca conseguiu Mas disparou o alarme e o carro morreu, viado Juro? No caso do cara e o pessoal ficou torrado na casa dele, velho O cara estava saindo pra fora Caralho, velho Não, foi louco Foi muito bem Na subida É de primeira, eu já entendi É, tem que colocar a primeira É de primeirinha? O carro é pesado? É de primeirinha mesmo O seu carro não é só de primeira, não? Não, eu só saio de primeira, mas o resto ele vai de segunda suave Ó, uai Chama Chama Mano, você é mancada, esse carro aqui é muito pesado Tem 800 quilos de peso 800 literalmente, não é o modo de falar Sério, juro? Aham É pesadão Ah, então por isso, uai Não, igual isso Por isso que eu estou falando, é difícil andar com ele A gachinha dela, ela andava assim, ó Mano, é duro, né? Imagina o meu filho que estava aqui atrás, perona É, então Olha o que você passou no buraco, viado Eu pulei dois metros pra você me cair em cima, certinho Mano, você é mancada, de verdade Sabe onde você vai fazer a música aí? Claro Chama, então Você não sabe não? Ah, eu sei, é só fazer assim Não é assim, uai Ué, é como uai Não, é só botada nas cachorras Ah, eu sei que está falando É, então, mano, então É do jeito que está falando, então tá bom, então Você que diz Vamos, vamos, vamos Rapaziada, então é isso, coronado, vamos embora Vamos deixar a Nath a fé, lá na... Nossa, meu sonho, vamos Tchau, Nath Parece que não odeia, né? No vídeo, parece que não te fodeia Mas eu odeio mesmo No vídeo, parece que é no vídeo Então vamos, então, coronado Tchau, Nath Vamos, vamos, vamos Oi Vamos, vamos Então, velho, vou tirar foto com a rapaziada Vamos tirar foto também? Vamos tirar foto, então E aí, só na boa? Gostou do carro? Gostou de música? Gostou de somzão? Vamos, bate aí É nóis Bom, rapaziada A Nath andou hoje Gostou, Nath? Gostei Foi top É difícil, mas gostei Foi difícil Achei chique Eu acho que você não deixaria morrer ele de novo É porque eu entrei em pânico Porque aí você falou assim Você falou bem assim Nossa, o meu carro fez um alarme disparado Ai, pera, eu pensei que bagulho Me disparava, dispara Mano, eu quero gravar esse vídeo Aí você tava assim Vai morrer, vai morrer, eu puta Vai morrer, vai morrer Não, é porque eu senti o carro tremer a elexiana inteira Aí eu entrei em pânico Entrei em choque Aí eu... Você dirige o Fusca, Nath É, e você levou um pau no meu Fusquinha Eu, eu, eu Ah, quem sabe? Onde você vai, Coronel? É minha vez É sua vez, volta aqui Eu vou segurar você É minha vez É minha vez E aí? Mano, eu sou seu fã, velho É mesmo? Então bate aí, então Mano, eu sou seu fã Tá tremendo Oi, meu Deus do céu Ai, ficou branco, menino Mentira Eu acho que eu já tirei foto com você É? É, mas eu tô lá no caso dos seus pais É, você foi lá? É, é nóis então Bate aí Falou, mano Falou, mano Ai, meu Deus do céu Calma, vai devagar, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano Perdeu, né? Perdeu, né? Coitado, né? Foi legal É isso É isso, uai Gostou? Gostei Gostou do carro? Sim Mas eu prefiro dar uma rocha com você dirigindo Comigo dirigindo? Achei melhor É melhor Aham Então tá, tchau, Nath Beijo Tchau Obrigada Foi tops Vamos continuar pra rebadinha? Demorou, já tô com a roupadinha Eu também? Então, mano Eu já tô com a roupadinha, já Eu vou desse jeitinho Você vai assim? Desse jeito Essa roupa aí? Você vai desse jeito? Tá louco, vai com essa roupa aí? Viado, você nem fechou o cabelo hoje, viado Viado, nunca vi seu cabelo assim, mano É que foi um capacete Você nem passou maquiagem hoje, ó É que eu não tô de filtro Você tá louco Você também vai? Oi Tá louco Você vai? Ô, Bê, você... Você sai no soco, mano? Não, mas você vai? Ok, vou Desse jeito? Ah, vai com essa roupa? Não, Bê Você vai aparecer no vídeo E eles ficam de trás E aí eu vi na câmera Eles correm pra lá Eu viram pra cá Eles correm pra lá Eles querem aparecer no vídeo Mas eles não querem falar comigo Então tá bom Falou, rapaziada É, nóis Tchau, Nath Coloca o som Eu não posso mais Que os vizinhos brigam comigo Tchau, Nath Desculpa acabar com essa rua Pode ver, pode ver Tá bom Bom, rapaziada Então é isso, mano Vamos partir embora Olá, rapaziada A nóis Falou, gente A nóis tamo junto Falou, Coronado Falou 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 Valeu, mano Então é isso Nath dirigiu a saber Vocês tanto pediram aí E é isso, mano Valeu, falou e fui Tchau